Olá pessoal, todo mundo sabe que eu não mexo com motos, né? Eu só tenho porque eu preciso, eu acho maneiro, mas não acho pra mim. Tô nesse estado aqui, bonito, passarinho cantando aí, passarinho pra caraca aí, calopsita. Olha só, tem uma ninja, não sei se vocês sabem, é uma ninja, vou te botar aqui um pouquinho de longe. Depois que eu fiz uma viagem com os amigos aí pro Campo de Jordão, a gente pegou uns atalhos meio esquisitos, valeu tripa, que na volta começou a acender a luz da injeção da moto, quando eu dava uma reduzida, por exemplo, tava 100 por hora, 120 por hora, soltava o acelerador, passava uns 2 segundos na luz da injeção, puf, no painel. A moto não muda nada, acontece só isso, só acende a luz da injeção, tá? Deu com esse problema um pouquinho, tentando um tempinho já procurando o que que era, aí quando eu fiz o teste lá na injeção, tem um outro vídeo aí que eu vou botar no link aqui, que ensina como é que faz o teste da injeção dessa moto, tava código 2425, sensor de velocidade. Vou te mostrar, caso esteja com esse problema, se estiver descendo em uma ladeira, engrenado, sem acelerar, acender, essas coisas, tudo é reduzida, assim que é isso, tá? Provavelmente seja isso, é esse carinha aqui, ó, esse maluquinho aqui. Ele é tipo um, que parece que é um, tipo um sensor Hall, né, que ele fica, não sei porquê que a injeção tem esse sensor de velocidade aqui, pra ver qual a velocidade do pinhão, ele vai fazer algum cálculo com a borboleta fechada e qual a velocidade pra saber o que aquela injeção vai fazer. Tá, tem uns testes, vou ver se eu boto pra download também, uns testes que você faz, até com o multímetro aqui, ó, testando tudo, pra ver como que você chega no teste desse cara aqui, pra ver se o cara tá bom. Não é nem uma peça muito cara não, acho que hoje por volta de 350 reais, acho. Mas aqui, ó, só procurar bem, ó, aqui, ó, achei. O que tá partido aqui dentro, por isso que o sensor não tava funcionando, tá? Essa moto é muito difícil dar problema, tá? É uma moto muito boa, não tem nada a comparar, apesar do preço das peças serem ridículas, é, a moto não dá problema não, muito difícil, só desgaste natural mesmo. Aí fica a dica aí pra vocês, se tiver acendendo luz na injeção, quando você tá soltando o acelerador, provavelmente, e fizer o teste da injeção, claro, por causa de 24, 25, sensor de velocidade, provavelmente é uma coisa parecida com isso, tem magnetismo isso aqui, então é muito difícil dar problema. Tem um teste aí, você testa aqui no chicote, tá? Tem um manualzinho lá que você vai te ensinar, pra saber se a corrente tá chegando aqui tá certa, tá? É por volta de 5 volts que tem que tá vindo pra cá, se tiver tudo ok, aí seu U tá boa. Aí você vai pegar, quer fazer o mesmo teste aqui, né? Vai levantar a roda e girar, pra ver se vai dar variação. Se não der variação, o problema é no sensor, mas o sensor é muito difícil, é problema. Quando eu fui procurar, ó, achei aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica a dica aí pra vocês, galera. Valeu, abraço!